Vale, vale da Arábia Pê-pus Arapimão Bodão Buscadão, vambora, amor Vambora, pê-pê-pê-pikam Os cadas, vambora, mô Pê-pus Arapimão Bodão Aquele mundo aqui vai dançar Vale, vale da Arábia Gossamos aí, amor Vale da Arábia Vambora, amor Vambora, amor Vambora, amor Vambora, amor Pussoi, 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 pussoi Vale, vale da Arábia Muito embrazado, matigado de balinha Eu tô louco de balinha, a gente senta Vem cá suave, hoje eu tô na arábia Cercado de pete, eu esquivo de Fumar amor Ela quer fumar o meu balão Fumar amor Ela quer fumar o meu balão Mas, 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 mais, 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 mais do tipo que, ainda dá pra nascimento Esse é o tipo que Faxa Preto do YouTube vale, vale, vale Muito embrassado, matigado de baí Eu tô louco de barulhinha, al ballot e nabalhe Vem cá suave hoje eu tô na arábia Sitem doмерs que eu vou daqui Com mara amen ela quer fumar o meu balão sentar com o bucetão um pedido ela quer fumar o meu balão Mãe, Mãe da Árabe Que tá com o recado Que tá com o recado Que tá com o recado